O Luca que chegou ao Timão em setembro e foi um dos principais destaques da equipe na reta final do Brasileirão. Hoje ele participou de uma ação social na maternidade do Hospital Santa Marcelina. Luca ficou de fora do jogo contra o esporte no último domingo por um bom motivo. O nascimento da filha Laura. Estava na concentração normal e acabei recebendo a ligação da minha esposa dizendo que a bolsa tinha estourado e que a qualquer momento podia nascer. Não faz nem uma semana que Luca é pai. Justamente por isso ele foi o escolhido para participar de uma ação feita pelo Corinthians no Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste de São Paulo. O jogador distribuiu kits com fraldas, produtos de higiene e roupinhas para pais como ele, de bebês recém-nascidos. É pouca coisa, mas tenho certeza que ficaram muito felizes com isso. O moço me agradeceu ali, não sabia nem como explicar e isso marca para a gente. Luca conheceu gente que, como ele, vai sofrer nos primeiros dias na nova função, ainda mais sendo o pai de primeira viagem. É até normal a gente sentir um pouco de dificuldade, mas estamos muito felizes e que veio com muita saúde e que vai dar mais alegria ainda para a nossa família, para o nosso lar. O nascimento da filha completa um ano muito especial para a Luca. O jogador que chegou desconhecido ao Corinthians, vindo do Criciúma, ganhou fama e se transformou em talismã, com gols decisivos e importantes na campanha do título de campeão brasileiro, como contra Coritiba e Atlético Mineiro, além do inesquecível marcado no 6x1 sobre o São Paulo. O principal objetivo de Luca é continuar no Corinthians. O contrato de empréstimo termina em maio, no fim do Campeonato Paulista. O clube já demonstra interesse em ficar em definitivo com o jogador. Quero continuar, estou me sentindo muito bem aqui. Tenho uma relação muito boa com o Criciúma. Se o caso for, se eu precisar falar alguma coisa, eles sabem disso, já deixei bem claro. Um clube que eu respeito bastante, que está no meu coração, mas eu penso que é uma oportunidade da minha vida. E a oportunidade está aí e eu quero poder aproveitar ela. No próximo domingo, Luca e todo o time do Corinthians se despedem na temporada contra o Havaí. 2016 começa cheio de planos e sonhos. O atacante espera ficar em definitivo no clube para poder jogar pela primeira vez uma Libertadores. Mas antes disso, terá pela frente as boas e merecidas férias, que no entanto, não serão de tanto descanso assim. Minhas férias vão ser mais trocando fralda mesmo, porque eu não vou poder viajar, né? Não posso... Minha filha não pode pegar avião, então a gente vai ficar por aí mesmo. Acho que se a médica liberar, a gente vai em Criciúma de carro, pegar algumas horinhas de carro, mas nada demais, tranquilidade. E aí E aí E aí E aí